Bem como eu prometi eu vou já mostrar o desenho Está bem? Um deles Isto depois eu até vou postar um vídeo no canal Deste desenho que eu vou fazê-lo E agora Temos de ir pela minha casa Vamos indo, vamos indo, vamos indo E daqui a bocado eu vou postar outro vídeo Que vai ser, este não vai ser short É mesmo vídeo mesmo Sério, deixa eu ver Está aqui Temos de vir aqui Aqui, é aqui que ele está Vocês vão gostar muito do novo elemento Não Oh 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 Pega Toma Até um vídeo já daqui a pouco Eu vou gravar daqui a pouco Vai ter alguns cortes Pronto